Maria fez um esforço para influenciar José a permitir que Jesus modelasse a argila em casa, desde que ele prometesse não fazer nenhuma dessas atividades questionáveis na escola. Mas José sentia-se compelido a impor que a interpretação rabínica do segundo mandamento devesse prevalecer. E assim, Jesus não mais desenhou nem modelou a semelhança de nada daquele dia em diante, durante todo o tempo em que viveu na casa do seu pai. Mas ele não estava convencido de que aquilo que havia feito era errado, e abandonar esse passatempo favorito constituiu-se em uma das maiores provações da sua vida de jovem. Na segunda metade de junho, Jesus, na companhia do seu pai, pela primeira vez escalou o cume do Monte Tabor. Era um dia claro e à vista estupenda. Parecia a este garoto de nove anos que estava realmente contemplando o mundo inteiro, exceto a Índia, a África e Roma. Marta, a segunda irmã de Jesus, nasceu em uma quinta-feira à noite, 13 de setembro. Três semanas depois da chegada de Marta, José, que estiver em casa por um certo período, iniciou a construção de uma extensão da casa, uma combinação de oficina e de quarto de dormir. Uma pequena bancada de trabalho foi construída para Jesus e, pela primeira vez, ele teve ferramentas que lhe pertenciam. Nas horas vagas, durante muitos anos, ele trabalhou nessa bancada e tornou-se altamente perito em fazer juntas. Jesus tinha visto a neve nas montanhas e, muitas vezes, ela havia caído em Nazaré, permanecendo no chão apenas por pouco tempo. Mas, antes desse inverno, ele jamais tinha visto o gelo. O fato de que a água podia ser um sólido, um líquido e um vapor, e tanto havia ele já ponderado sobre o vapor a escapar das panelas ferventes, levou o pequeno a pensar bastante sobre o mundo físico e a sua constituição. E, todavia, a personalidade corporificada nesse jovem em crescimento era, durante todo esse tempo, a do verdadeiro criador e organizador de todas essas coisas em todo um vastíssimo universo. O clima de Nazaré não era severo. Janeiro era o mês mais frio, a temperatura média girando em torno de 10 graus centígrados. Durante o mês de julho e agosto, os meses mais quentes, a temperatura variava entre 24 e 32 graus Celsius. Das montanhas até o Jordão e o Vale do Mar Morto, o clima da Palestina variava desde o frígido até o tórrido. E, assim, de um certo modo, os judeus estavam preparados para viver em todo e qualquer dos climas variáveis do mundo. Mesmo durante os meses do mais quente verão, em geral, uma brisa fresca vinda do mar soprava do oeste, das 10 da manhã até por volta das 10 da noite. Mas, de quando em quando, terríveis ventos quentes vindo do leste do deserto sopravam por toda a Palestina. Essas rajadas quentes, em geral, vinham em fevereiro e março, perto da estação chuvosa. Nesses dias, de novembro a abril, a chuva caía em pancadas refrescantes, mas não chovia sem parar. Havia apenas duas estações na Palestina, o verão e o inverno, a estação seca e a estação chuvosa. Em janeiro, as flores começavam a florescer e, no final de abril, toda a terra era um vasto jardim florido. Em maio desse ano, na fazenda do seu tio, pela primeira vez, Jesus ajudou na colheita dos cereais. Antes que chegasse aos 13 anos, tinha conseguido descobrir coisas sobre praticamente tudo com que os homens e as mulheres trabalhavam em Nazaré. Quando o trabalho e as viagens das caravanas estavam em baixa, Jesus fazia muitas viagens com seu pai, por prazer ou negócio, até perto de Caná, em Dó e Naim. Mesmo sendo um menino, ele visitava Séforis frequentemente, a apenas pouco mais de 5 quilômetros a noroeste de Nazaré e que fora, do ano 4 a.C. até cerca de 25 d.C., a capital da Galileia e uma das residências de Herodes Antipas. Jesus continuou a crescer física, intelectual, social e espiritualmente. As suas viagens para longe de casa muito fizeram para dar a ele um entendimento melhor e mais generoso da sua própria família. E nessa época, mesmo seus pais estavam começando a aprender dele do mesmo modo como lhe ensinavam. Jesus era um pensador original e muito hábil para ensinar, mesmo quando ainda muito jovem. Ele entrava em constante desacordo com a chamada lei transmitida oralmente, mas sempre procurou adaptar-se às práticas da sua família. Dava-se bastante bem com as crianças da sua idade, mas frequentemente ficava desencorajado com a lentidão das suas mentes. Antes de ter 10 anos de idade, ele havia se transformado no líder de um grupo de 7 garotos, que constituíram uma sociedade para a promoção dos quesitos do amadurecimento físico, intelectual e religioso. Entre esses meninos, Jesus teve êxito em introduzir muitos novos jogos e vários métodos aperfeiçoados de recreação física. Era o primeiro sábado do mês, 5 de julho, quando Jesus, enquanto passeava com seu pai pelos campos no interior, pela primeira vez, deu expressão aos sentimentos e ideias que indicavam que ele estava tornando-se autoconsciente da natureza inusitada da missão da sua vida. José escutou atento as palavras importantes do seu filho e poucos comentários fez, não contribuindo com nenhuma informação. No dia seguinte, Jesus teve uma conversa semelhante, mas mais longa com a sua mãe. Maria, do mesmo modo, escutou os pronunciamentos do garoto, mas também ela não quis adiantar nenhuma informação. Quase dois anos depois é que Jesus novamente falou aos seus pais sobre a revelação que crescia dentro de sua própria consciência a respeito da natureza da sua personalidade e do caráter da sua missão na Terra. Ele entrou na escola adiantada da sinagoga em agosto. Na escola, estava constantemente gerando impasses com as perguntas que continuava fazendo. E cada vez mais Jesus mantinha toda Nazaré em uma espécie de efervescência. Aos seus pais, repugnava a ideia de proibir que ele fizesse esses questionamentos inquietantes. E o seu professor principal estava bastante intrigado com a curiosidade do jovem, o seu discernimento interior e a sua fome de conhecimento. Os companheiros de Jesus nada viam de sobrenatural na sua conduta. Pela maioria dos seus modos, ele era exatamente como eles. O seu interesse nos estudos era de um certo modo acima do normal, mas não inteiramente inusitado. Na escola, ele fazia mais perguntas do que os outros na sala de aula. Talvez, a sua característica mais incomum e destacada fosse a sua pouca disposição de lutar pelos direitos próprios. Como ele era um garoto tão bem desenvolvido para a sua idade, parecia estranho aos seus companheiros que ele não estivesse inclinado a defender-se sequer das injustiças, nem quando submetido a abuso pessoal. Como quer que fosse, ele não sofria muito em vista dessa sua característica por causa da sua amizade com Jacó, o garoto vizinho, que era um ano mais velho. Filho de um pedreiro, sócio de José nos negócios, Jacó era um grande admirador de Jesus e tomou a si a tarefa de fazer com que a ninguém fosse permitido impor-se a Jesus, às custas da aversão que ele tinha ao combate físico. Muitas vezes, os jovens mais velhos e mais rudes atacavam Jesus, confiando na sua reputação de docilidade. Mas eles sofriam sempre uma retribuição, rápida e certa, das mãos do seu abnegado campeão e defensor voluntário, Jacó, o filho do pedreiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.